Neste vídeo, nós vamos reagir a um vídeo do Gamers React, mano, um canal que posta compilados de lives, ou seja, streamer passando vergonha, raiva, azarado, enfim. E hoje é Minecraft, mas nada dá errado, é a parte 7 aqui, beleza? Então vamos começar aqui com o React, mano, e dá pra dar muita risada, então assista ao final, hein? Beleza, mano. Eita, tá alagadinho. Tá, live do... Ô louco. Caraca, Stronghold embaixo do iglu, mano. Ó, dá like, se inscreve, senão sua tarefa vai comer seu cachorro. Uh, o quê? O quê? Peraí, 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 peraí. Vamos voltar ali que eu já não entendi nada aqui. Nossa, ele caiu num bloquinho, que sortudo, mano. Que sortudo, véi. Nice, nice. Ó, o Illumina, mano. Illumina, acho que é recordista... É um dos recordistas mundiais. Caraca, três bastiões, mano. Nossa, que sorte, mano. Beleza, vamos ver o molequinho. Eita, que isso? Ele derrubou o guri... Caraca, que da hora, mano. Ele derrubou o gurizinho ali. Que loucura, mano. Encontrou infinidade. Meu Deus, três maçãs do Notch? Ó, essa aí aparece bastante, hein. Ele derrubou a pessoa. Acertou? Ah, ele morreu. Ah, ele morreu. Mas acertou. Ele pescou um livro de sharpness. Afiação 3. Caraca. Com uma vara normal, mano. Que loucura. Quando o inimigo não me percebeu. O quê? O inimigo não percebeu ele na base dele. O cara não percebeu que ele tava ali, mano. Que isso? Foguete, foguete. Nossa, mano. O Captain Sparrow, mano. Ele quase caiu, velho. Ele tava jogando modpack. Vocês gostariam que eu fizesse uma série em modpack? Mentira. Ele falou, quero nascer no Stronghold. E nasceu no Stronghold, mano. Que loucura, velho. Que loucura, mano. Ah, tadinho. Ele largou e voltou. Inquebrava o três. Nossa, ele pegou o livro que queria de primeira tentativa, mano. O quê? Tem como achar diamante nesse baú de vila? Ganhou uns pães. Que isso, mano. Hum. Ah. Ah, meu Deus, sim. Ah, não, velho. Que isso. Que isso, mano. Que isso, mano. Criança. Ah. Isso aí é da hora, mano. Isso aí eu já fiz, velho. Nossa, ele se baú, velho. Espera, ok. Como eu faço clipes? Oh, louco. O que que é isso? Nossa, que jogada. Ele achou uma forma de encontrar onde diamantes estavam. Isso aí eu já vi também, mano. Acho que eu já... Nem sei se eu mostrei em um vídeo, mas eu sei que tem. Caraca, velho. Nossa, ele falou assim. Não tô preocupado com isso. Eita. Três carnes podres. Sem ficar com fome. Três carnes podres. Ele vai usar a bola de fogo na cama do inimigo. É o quê? Oh, que que é isso, velho? Que que é isso, mano? Que jogada, velho. Falando em jogada, mano, vai assistir o último vídeo de caçadores que saiu no canal. Porque teve muita jogada sensacional que eu fiz lá, mano. Eita. Pediram pra clipar se ele acertar. Ele pegou o balde que já tava no chão, mano. Ele não morreu. Ele caiu numa trap, mas ainda ganhou, velho. Como assim? Como assim, mano? Que loucura, velho. Nossa, mano. Ele encontrou um item super raro. Não sei o que que é aquilo. Uh, ele jogou a pérola lá no meio. Ele conseguiu, velho. Mano, eu queria saber como é que faz esse negocinho aí. De... Meu Deus. O dragão puxou ele na plataforma, mano. Que sorte, velho. Queria saber como é que faz esse negócio de olhar ao redor. Oxi. Ele caiu, olhou pra trás e entrou no balde, mano. No barco, mano. Que loucura. Nossa, ele conseguiu um tridente. Ele encontrou um tridente. Nossa, dois blacksmith, mano. Três. Três casas de ferreiro. Que isso, mano. Quando você prevê encontrando o tesouro enterrado. Ele nasceu do lado de uma ovelha rosa. A ovelha rosa é muito raro. Oh, que da hora. Mano, tem cada jogada da hora nesses Bad Wars, mano. Quando eu começar a fazer live, eu vou começar a jogar Bad Wars, mano. E vocês vão me ver lá, hein. Ixi. Que isso? Uma pessoa invisível. Na base dele. Ele conseguiu acertar. O quê? Ela atravessou o vidro. Hã? Que? Como assim, velho? Que? O quê? Vídeo, homicídia. Quando você acerta o enderpull perfeito. Uau. Caraca, mano. Que que é isso, velho? O sniper, o sniper. Ele vai acertar o carinha lá. Nossa. Meu Deus, meu Deus. Que loucura, mano. Tá, tá derrotando o dragão ali. Realmente? Que? O que? Cara, isso foi louco. Caraca, ele finalizou o dragão com... Eu não tenho um vidro, então... O que é isso? Com a âncora de nascimento. Ah, os dois acharam que ele tinha caído. Ok. O que foi isso? Se eu o botei para a briga... Caraca, velho. Que isso? Que isso? O que está acontecendo agora? Uau. O que? O que foi isso? Eu não sei o que aconteceu. Que loucura, mano. Quatro galinhas de um ovo só, mano. Que sorte, velho. Ah, é o Bad Lion que faz eles olharem em volta ali. Pelo que eu sei, mano. Que eu tinha perguntado mais cedo. Ih, foi, mano. Nice. Oi. O que? O cara encontrou uma Stronghold dentro de um riozinho. Quando você limpa um time inteiro. Vamos ver. Caraca. Caraca. Caramba, mano. Que da hora, velho. Só jogar de sensacional esse vídeo, mano. Mas, infelizmente, né. Acabou aqui. Mais um videozinho de React. Do Gamers React. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Ative as notificações se não perder o vídeo. Beijão. Até o próximo. E tchau. Tchau.